Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr. Professor Tiago Pereira e Fernando Alexandre. Eu me começo por agradecer naturalmente a vossa presença, em primeiro lugar, e em segundo lugar as palavras simpáticas do Sr. Coordenador do Grupo, mas de facto fui eu que me atrasei. Parece que todos os temas de mobilidade se uniram para me prejudicar na minha chegada a Lisboa e, portanto, peço desculpa em nome pessoal, que de facto fui eu responsável. E devo dizer também que aprecio muito esta divergência da opinião e as posições aqui. A determinada altura, ao ouvir os argumentos do professor Tiago Pereira, cheguei quase a pensar que o professor Tiago Pereira ia dizer ainda bem que eu não estou na vossa posição porque não tenho que fazer uma proposta, porque há aqui de facto argumentos muito antagónicos. E eu vou-me focar na questão do sistema binário, digamos, mantê-lo ou não, e com uma pergunta que é para os dois interlocutores, embora com dois prismas diferentes de observação. Eu diria que, se bem entendi, se assim não for, peço que me corrijam na vossa intervenção final, que o professor Fernando Alexandre teria uma perspectiva mais liberal. Ou seja, não há necessidade nenhuma de sistema binário, as instituições encaixar-se-ão no mercado, naquilo que é a procura, e, portanto, ajustar-se-ão às necessidades da sua região, do seu público-alvo, dos seus estudantes, e, portanto, responderão diretamente a esse ponto. E, portanto, nessa perspectiva há uma pergunta que permanece. é se esta mudança cirúrgica é em si mesmo um passo nesse sentido, ou se, pelo contrário, não seria mais interessante dizer, olha, vamos acabar com o sistema binário, criar aqui um perfil de instituições, eu não lhe vou atribuir nome, e, portanto, as instituições, sejam hoje politécnicos, sejam hoje universidades, adaptam-se a este novo perfil livremente, sem o decreto de criação que diz, é uma universidade, é uma politécnica, que esta é a missão ou é aquela, ajustam-se assim. Ou seja, mesmo assim, mesmo vendo a sua posição, qual será mais interessante, do ponto de vista do país, obviamente, ou fazer esta alteração cirúrgica, ou, pura e simplesmente, mudar todo o sistema, dizendo, isto vamos evoluir para um sistema que não tenha esta diferenciação, e criamos, em cada momento, livremente, a possibilidade das regiões se adaptarem. Qual seria mais interessante este passo? Em contraponto, até a estes argumentos, pergunto ao professor Tiago Santos Pereira, a questão, ou seja, eu bem percebi a visão era um bocadinho contrária, ou seja, nós temos falta de diversidade do sistema, esta falta de diversidade resulta, digamos, da mimetização dos sistemas com mais sucesso, que, em minha opinião, podíamos acrescentar aqui um aspecto, é que os avaliadores são normalmente escolhidos dentro dos sistemas com mais sucesso, e, portanto, tendem a valorizar aqui o que foram os caminhos que lhe deram sucesso, mas, de qualquer das formas, elencou e referiu várias vezes, que, apesar de tudo, esta diferenciação regulamentar, ainda era a última resta, o último resquício, que contribuía para uma diferenciação. E, portanto, de alguma forma, a pergunta é semelhante, embora o ponto de observação seja distinto. É, se nós dermos este passo, a pergunta é quase provocatória, não é melhor dizer acabou o sistema binário, porque, de facto, neste momento, pouca coisa os distingue, sendo que se mantém este carácter liberal no sentido da instituição e a região, conseguem definir o que é melhor para cada um deles. Um outro aspecto, que é um enquadramento associado a estas questões, também, tem a ver um bocadinho já com o relatório da OCDE ontem, e, digamos, isto cria ali dois ou três tópicos de discussão muito importantes, que também eles não são, na minha leitura, ou seja, dos 33 pontos elencados, há alguns que apontam num sentido, outros apontam num outro sentido, mas há três ou quatro aspectos que são decisivos. Um deles é a questão da demografia, e a demografia vai obrigar a uma reorganização de todo o sistema. Digamos, um dos aspectos contraditórios que eles referem é, por um lado, estas instituições foram as instituições que mais contribuíram para a coesão territorial, e, portanto, esta necessidade de olhar para o interior é importante, por outro lado, não há resposta, em termos de procura, à demografia existente no país, sendo certo que a região que vai crescer, em termos demográficos, é apenas a região de Lisboa. Portanto, o problema ainda se tende a agravar. Um segundo aspecto crítico neste é todas as questões de financiamento. O financiamento por aluno, manter as escolas, haver escolas que, neste momento, têm um problema sério, em que, basicamente, o financiamento garante o pessoal fixo e as instituições, e, portanto, têm que medida todas estas questões de financiamento serão afetadas por esta mudança, se é que conseguem antever. É, naturalmente, uma pergunta muito difícil, com muitas implicações, mas pergunto-se se conseguem identificar algum problema aqui. Muito obrigado.